Um jogo das estrelas na casa de um alemão que acabou em Passeio de Tobata. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vem, amigos, aqui da Copa do Mundo de 2022, gente! Estamos aqui em Timbó, diretamente da propriedade do alemão mais famoso de Santa Catarina, do Loli Gebim, porque a gente reuniu as estrelas e a gente vai fazer o futebol das estrelas do Paraguai. É o jogo das estrelas, hoje começou... Beleza? Sabe que o Paraguai nem tá na Copa. Então vamos apresentar primeiro os nossos jogadores, a gente não sabe o que vai ser gravado aqui, só sei que estamos tomando um chope da Pio Red já faz duas horas. O Sargento Junques aqui, o que ele tá fazendo hoje, o papel dele aqui? É, a bola reserva, o Sargento Junques, dá uma molhada. É a nossa bola reserva aqui, o Sargento Junques do Reino do Garcia! Tô com o barril do chope aí por baixo da camisa, que é pra hidratar durante a partida. Também Loli Gebim, aí Loli! Dá licença lá. Fala, Gustavo. Voltando no assunto, eu acho que o Sargento comeu uma semente de melancia e cresceu o pé lá dentro. Agora tá começando a crescer, logo tá madura, beleza? E, Lineu Nicoletti! Obrigado pelo convite, tô contundido ainda, né, vários pontos. Três pontos eu já fiz, já. Sem jogar eu já tô com três pontos. Caiu de moto, né? Não, caiu não. Bati, uma colisão gravíssima. 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 Fiquei três meses aí afastado dos campos, mas vamos dar o melhor pelo time aí, né? Ô, Lineu, por que tu veio com camisa de vôlei? Ah, eu ganhei. E aí tem meu nome, né? Então tá. Ah, Lineu, Lineu Nicoletti. Show de bola. Eu acho que esse maconheiro deixou ganhar butuca em cima e queimou o dedo. E falar nisso, como é que ele conseguiu entrar hoje aqui no campo? Que tu falou que aqui maconheiro não entra, né? Fizemos uma negociada. Ele trouxe cinco quilos de tiração pros cachorros, uma 51, tuas Pepsi e um pacote de gelo. Agora eu quero apresentar pra vocês, pela primeira vez aqui nesse canal, gente, o Segundinho Show! Aê, Segundinho, uma salva de palmas pro Segundinho. Obrigado, viu? O Gabigol do Nordeste chegou aqui, agora... O Gabigol. Segundinho, de onde que tu é? Fala pro nosso povo aí. Maceió. Maceió, capital da Bahia, certo? Isso, tá certo, hein? Tá certinho, hein? Capitão da Lagoa. Sama Lagoana, Lagoana e Cabo Macho. Lagoana. Tu vive a vida contando piada. É, tentando. E é a primeira vez que tu vem pra Timbó, não? É a primeira vez. E pra semana nós voltamos pra cá, né, Irineu? Aí pra semana a gente vem, né? De novo, né? É, vamos fazer o show aqui em Timbó. Eles têm uma apresentação num bar chamado Casqueiro, aqui em Timbó. Quem puder ir, nós estaremos lá também. Ó, e a gente trouxe o Segundinho porque ele é altamente técnico, tá, gente? Ele já jogou na Suécia. Já fui fazer raiva e passar frio lá. Ô, Gato! Aí fui pra lá e fui pro Japão também. Aí rodamos e aí não deu nada certo. Aí hoje a gente só faz piada mesmo das coisas. Ah, entendi, entendi. Acabou. Já vamos encher, acabou. Cadê? Aí não tenho condição de jogar. Você me chama lá pra vir pra Caixa Prego. Vim de Maceió. Aí, ó. De Maceió pra cá. Aí, gasolina pra nós. Isso. As dificuldades do nosso jogo tem bastante quero-quero no campo, né, Loli? Não vai ser fácil. O certo era cada um jogar com o guarda-chuva abrido pra eles não virem. Em todos os casos, já sabe, né? Eu sempre digo, pachão. Tem que cuidar dos ovos, né? É. Eu vou cuidar dos meus dois, né? Ali, ali. Sai! Não vai ser que nem eu, Lola. Não vai ser que nem eu, Lola. Poxa, que ajuda a voltar agora. Ajuda, Laura. Ajuda, Laura. Calma, Laura. Calma, Laura. Devagar. Ó, gente, nós ia chutar aqui desse lado aqui, mas a gente teve que alterar porque aqui tem um ninho dos quero-quero, olha ali, ó. Dois ovos de quero-quero. E eles estão bravos. Ai, não, 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 não. Cara. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper, a nossa cooperativa UnhaSelvi, o maior EAD do Brasil, é da nossa cidade de Indaial e boa vida, multivantagens pra sua família. Primeira prova agora é o desafio do travessão. Quem chutar e acertar no travessão, o que ganha? Ganha nada. Uma caixa de caixa. Como? Não, não vamos falar a marca. Uma caixa de chela. Ah, tu não pode falar Kaiser? Não, eles não patrocinam a gente. Fica a dica. Um barril de chope da Piorelli, valendo. Um barril de chope da Piorelli, valendo. Agora a meta é destruir as travessões, um barril de chope. Alguém aqui o que, cara? Tu é o primeiro? Eu sou goleiro. Que goleiro era um travessão, cara? Tu sabe o que é o travessão? O do lado? Não, aquele lá em cima, picho. Meu, como tu é puro, cara. Vamos lá, Copa do Mundo 2022. Essa é a nossa cobertura, os melhores atletas de Santa Catarina. Irineu Nicoletti. Foi o mais perto até agora, né? E falaram que esse aqui são os melhores de Santa Catarina. Eu queria ver os piores. A minha torcida é pra que ele perca todos, né? Que eles já deram 7x1 na gente, né? É verdade, né? Fala que ele tá com a cabeça alemã. Ô, tu tá com a cabeça da Alemanha por algum deboche? Não. Porque eu sou alemão, tá certo, né? Achei que era por causa de um 7x1 que eu andou rolando um tempo atrás ali. E aí, como é a tua expectativa pra hoje aqui? Eu gostaria muito de ganhar esse barril de chope. Quero dar-lhe uma bomba, mas pra estourar essa bola. Vai lá então, dá-lhe. Ô, Vigemi! Eu acho que ele vai gastar essa. Ele deve pensar assim. Olha, foi parecido com o do Irineu? Isso, e tu chamou eu de burro, então ele é burro? Será que é outro burro? E aí, o que tu achou desse teu chute? Foi bom? Eu acho que eu não ganhei o barril de chope. Vocês sabem que quando envolve apostas etílicas, a gente acaba obtendo uma ajuda do além. Então nós estamos na expectativa do sobrenatural acontecer. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Olha só! Ah, eu acho que foi o pior até agora. Foi o pior, né? Ô, sargento, o que tu achou desse teu chute ali? Se vocês puderam ver mais uma vez pela questão da força, amplitude, gravitacional, envolvendo a física, que infelizmente nós erramos. Tá certa a vez agora? Só uma coisa, eu não quero falar nada. O que que deu? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se alguém aqui se sentir, talvez, ofendido, daí, né? Mas eu vou fazer pra ti a pergunta. O que tu acha de homem que depila a perna? Não, eu devia proibir? O dia que eles liberarem isso aí... Como é que é? O que que tu acha, Loli? Eu não acho nada, beleza. Mas o Lauro tem razão. Tu depila as pernas, não? Não, não. Devia proibir, né, Lauro? Ele não, mas quando cai de tobata ali, não deixou um pelo na perna. Ah, só quando tu cai de tobata daí? Uma lateral tá sem pelo, que capotou o tobata e raspou na estrada, né? Daí caiu até a raiz do pelo fora. Quando a gente era mais novo, que a gente sofria esses acidentes, muito acontecia. Que nós caíamos, ia correndo pra casa, ligeiro pra poder soltar, às vezes, a criação. Tá, os dois antigos, depois vocês conversam aí antigamente. Mas a uma tem uma pomada boa. Panha de porco, sal e um pouco de enxofre. Isso ali, bicho, é patata. É? Sim, patata, passei. Esses dias me atacou um negócio que eu não vou falar o nome. Mas também a mesma pomada funcionou. Não podia sentar, não pode comer pimenta. É, aquele negócio que começa com E e acaba com S, né? Incomoda na hora de sentar no banco do tobata. Mas graças a Deus, a pomada da UMA fez sucesso. Começa com E? Tem que ver com S? É. Eu ia falar helicópteres. Helicópteres? Mas não... É com H? É com H? Eu ia falar helicópteres. Eu acho que é elefantes. Elefantes. Ô, segundinho, tu o que tu acha de homem que rapa a perna? Devia proibir, né? Devia proibir. Concordo. Isso é uma palhaça. Vocês acabam... Quer ficar leisinho? É nadador por acaso? Não vai estar raspando a perna? Não é. Mas fica bonito. Olha o retorno aqui do... Olha. As canetinhas do papai. Vai lá, segundinho. Diretamente, Maceió. Vamos lá. Tá olhando pra bola? Ele tá preparado? Levantou. Levantou a bermudinha. E vai pra cobrança. Passou o segundinho pra cobrança. E o pior até agora! Contundiu. Ele contundiu. Como é que vai voltar pra Maceió? Pior que eu fui empolgado. Mas também me deram um tênis aqui. 44. E o calço 39. Aí não ajudou. Vou botar a culpa no tênis ali. Ah, a culpa... Não é nem o morrinho, é o tênis? Não, mas é pra quê? Deram o tênis de adulto pro segundinho. E por isso ele ficou... Lá vai o Lauro pra cobrança. Ele que é antigo. Ele anda pra trás. Vai com a mão pra trás. Jogador experiente, hein? Jogador experiente. A mão no copo. Ele vai de chapéu. O que pode atrapalhar a aerodinâmica do chute, né? O chapéu tá alongando. Há quantos anos ele não faz isso? Pra travar a coluna é dois toques. Ainda bem que ele é patrocinado pela... Rede Copa, a nossa cooperativa. Isso. Ah, boa vida. Boa vida, né? Pera, calma aí, ó. Calma. Lauro preparou pra cobrança. Lá vai ele da baiana. Partiu o Lauro. Lauro antigo. Foi. Deu que lembra pra apostar. Chutou! Meu Deus do céu! E olá lá! Caiu o prego da baiana! Caiu o prego, Lauro! Caiu o meu prego da baiana, mas vamos arrumar. Pelo amor de Deus, alguém acha esse prego que tava bem ferrujado, que fazia 40 anos que ele tinha botado na baiana? Tá ali mesmo, hein? Que amanhã eu tô andando aqui descalço, eu vou pegar a teta, né? Esse prego é de sa... Vocês têm vantagem de que tem mais dinheiro pra comprar essas coisas e eu só posso ficar com o meu mesmo chinelo. Esse prego é de sa... Ih, ele emocionou, emocionou... Eu vou te dar um tamanco pro Lauro, eu tô grafado. Mas o chute foi bom, hein? Foi bom o chute? Bom igual uma bosta! Lá vem o Gustavo, pelo naipe do jogador eu duvido que vai acertar o travessão. A hora que estiver pronto... Que jogador que ele parece? Olha, cara, sinceramente, com essa bermudinha, essa camisa toda desengonçada, parece o Candula. Se a bola ir pro mato, eu garanto que ele vai atrás correndo. Bora, mano, vai um pouco mais longe. Eu acho que nós devíamos primeiro apastecer os canecos e depois continuar cravando. Essa parte aí eu só vou lá. É uma ideia boa, né? E essa cerca elétrica pra fomega é um negócio inovador, né? Não, é que senão o cachorro quebra o portão. Eu já gastei mais ou menos 5 mil reais, tudo em portão de alumínio. Daí eu resolvi comprar um aparelho de choque de 50 pilas. Nós somos adeptos do ritmo, né? Nós empurramos uma também, assim, quando nós temos motivo. Primeiro motivo hoje foi que eu acordei, fiquei feliz, tomei um chope. Depois fui lá na casa da alma, tratei as criações. Então, cara, fiquei faceiro. Tomei mais 3. Vim pra casa, tratei o toit, limpei o rancho, suei um monte. Pensei... Que horas era isso? Que horas era isso? Perto das 8 e 10. Pensei, não. Tava uma média boa. Tem que comemorar. Daí eu tava limpando o rancho. Daí quando eu acabei, eu tomei mais uns 5. Daí, cara, eu vi que o meu porquinho da Índia de estimação, o Spets, tava com fome. Fui ali no pátio, 5 metros daqui e lá. Peguei uma folha de couve pra ele. Quando eu cheguei dentro da gaiola, picho, pensei, não. Que vitória. 5 metros de ida, 5 de volta. Suado, sol quente. Olha lá o sol que tá tendo. Pensei, não. Vamos me sentar e deu por hoje. Fazendo uma conta rápida, tu tá aí consumindo 2 metros por litro. É que carro mais antigo, né? Bebe mais. Bebe mais. Se tu tem 20 anos, cara. É, mas olha a minha aparência, cara. Uns 40. Ah, não. Não dá de certo pra fazer uma cambiada e botar um motor de Fuki dentro da Blazer. É. Olha agora, pobalhão. Será que dá pra nós ir tudo ali em cima e tu dar uma volta com nós na Antobata ou não? Sim. Tu vê que tem tudo a ver com a Copa do Mundo, né? O nosso programa tomou um rumo bem legal. Copa do Mundo, sabe em qual país que tá acontecendo? Não. Não sabe mesmo? Não, não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque aconteceu um probleminha com a minha TV. Eu tinha tomado bastante chope. Acontece muito. Eu tava usando a tomada da TV pra carregar o meu iPod. Que só casta a bateria. Pensei, vamos dar uma ligada, né? Assistir uma... Netflix. Peguei e liguei ela na extensão. Pensei, não. Eu vou descer aqui, encher de novo meu copo de chope, né? E voltar lá em cima. Quando eu tô subindo as escadas, esqueci da extensão. Dei uma tropeçada no fio. Pachão. Caiu com a tela bem no meio do meu quarto. Ela só não liga. Você aí, algum empresário da região que queira ajudar uma família carente? Um cara que tá precisando de uma televisão? É só... Ele posta nos stories, tá, gente? Pode mandar a televisão. Tu fica bem quieto, tá? Senão eu passo o endereço lá da Yala. Não, 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 não. Tá, vamos mandar de... Tá, mas... Ah, voltando. Qual que é o país da Copa? É o Catar. E quem nasce no Catar é catarinense. Fiquei sabendo hoje... Quem nasce no Catar... Não, quem nasce no Catar é catarinense. Catarino. Será que é catarino? Catarino. Catarino. Catarento, né? Catequese. Acho que é catapulta. Pode ser qualquer um desses... É catapulta. Que negócio. Eu tinha um tio meu que tinha esse apelido. Tu tinha um tio que tinha o apelido de catapulta? É. Por quê? Só que no meio do apelido dele tinha um espaço, né? O cachorro tá incomodando muito, não. Manda ele sair daí. Flegão! Rouse! Tu peça em Stoff. Fui, Tastai. O diabo é esse filho apete desse galego que tá falando aí, moço? Como é, menino? Diz de novo, diz de novo, diz de novo. É de verdade isso aí? Vai, 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 vai. Arrocha, vai. É verdade, eu falei pra ela... Como é que eu falei? Flega? Tu peça em Stoff. Que ela só incomoda. Eu disse lá em Estela pra ela calar a boca. Mas acho que ela tá meio surda, né? Aí, Marcel, fala mais ou menos no alemão. Vai pra lá, filho de rapariga. Deite logo ali. Aí, manda o cachorro deitar. Eu não entendo português e o cachorro entende alemão. Ficou quietinho. Copa do Qatar, olha só, com o Loli, olha só. Eita, mano! Opa! Essa não é a Blazer, beleza? Aqui pega de primeira. Tá bom? E a aceleração, escuta? Não, pode subir aí. Eu vou só do lado, né? Não, Limeu, vai, vai, sobe ali. Será que não vai tombar de novo? Eu acho que tem tudo pra tombar. Vai aí, vai, Sérgio. Caga viva, não caga viva. Caga viva. O caminhão do Pamplona virou isso aqui. Cara, vai tombar, vai tombar. Vai, só pra poder subir. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai, tá dando câmera, viu? Olha aqui, olha aqui. Ela vai empinar, ela vai empinar. Vai empinar. Tá dando câmera, tá dando câmera. Vai empinar o carro. Vai devagar. Cuida da Blazer! Cuida da Blazer! Se virar isso aqui... Tem uma casa aí, ó! Tem uma casa aí, ó! Olha, 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 olha! É o primeiro aparelho! Cãibra, 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 cãibra! Mas eu tô me lascando na parelha aqui, né? Eu acho que atropelamos alguma coisa aqui. O que que tem ali? Um sapo. Um sapo vivo? Não, não, é um sapo de cimento. Onde que tá, meu Jesus? Ô, calma aí, calma aí, Loli. Tem um sapo aqui! Tira o sapo dali! Desliga, desliga! Ô, não, não, não! Calma, calma, vai cair, chupi! Olha ali, ó! Eu tô quase mijando também? Ai, ai, ai! Eu tô quase... Agora vai! Agora vai! Ô, vai é capotar! Isso sim! Bate tanta, bate tanta! Bate tanta! Bate tanta! Meu Deus do céu! Olha a cadeira! Olha lá! Pega a cadeira ali! Olha lá! Olha lá! Ai! Minhas pernas já estão que não aguento mais! Deu câmera, deu câmera nele! Deu câmera! Vai, tá aí, né? Deus, Deus do céu! Tudo porção ali! Deus, Deus do céu! Olha, paramos bem na chaveira! A cadeira! Atropelou a cadeira! Ai, ó! Desculpa! Peraí, desculpa! A cadeira! Pessoal, eu acho que vamos ter que chamar o Samu, se a gente está bem. Aqui é bom campo, Samu, Arcanjo, Poza, Arcanjo, Poza, Campo. Meu negócio é tomar chupa e não jogar futebol. Traz ligeiro remédio do sargento aqui, ligeiro, ligeiro. Senta, 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 senta. Cancela o Samu, cancela o Samu. O arcanjo não precisa mais vir. Ficou melhor, honra já. Vamos encerrar essa porquê, olha lá. Fiu o sargento. Caiu! Falta! Falta! Falta do Quero Quero! Foi falta! Falta do Quero Quero! Sai, vamos sair ligeiro que os Quero Quero não estão aqui. Parecia uma capivara rolando. Eu vi sério que ele botou o pé na ponta da bola e o patião. Mas é burro. É a Copa Catal, o sargento foi catar coquinho. Gente, muito obrigado pela sua audiência, que cerramos aqui essa brincadeira, tá? Aproveitem bastante os jogos da nossa seleção, espero que a gente fique campeão. Vocês acham que o Brasil vai ser campeão esse ano? Quem acha que sim? Se nós jogar no time, não? Se nós jogar no time, não? Não, não, isso não. Tu acha que vai ganhar? Vai. Claro. Eu tô com muita expectativa pro País de Gales esse ano. Tá torcendo pro Brasil ou pra Alemanha? Olha, tô cansado de te esconder isso lá. Alemanha, beleza? Então tá, gente. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e já sabem, né? Um beijão no coração! Aí, ó. 7 a 1, não. Não, não. Seria!